Boa tarde a todos. Declaro aberta a sexta sessão ordinária relativa ao centésimo, nonagésimo ano acadêmico. Vamos passar ao expediente. Antes de passar a palavra ao secretário-geral, dizer que tive a honra de receber o ex-reitor da UFRJ, o professor Alexandre Cardoso, junto com o Celso Ramos. E já queria anunciar aqui que na primeira semana de novembro há um aniversário de 210 anos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós vamos fazer um evento juntos. A Academia, mais antiga instituição científico-cultural no nosso país e a primeira ou segunda universidade, que foi a Bahia começou, mas depois continua aqui. Já tem um grupo para organizar uma reunião de uma semana de histórias, coisas lá e coisas aqui. E eu designei a comissão já hoje, já está aqui para eu assinar, presidida pelo vice-presidente Egídio Nardi, o nosso secretário-geral e o nosso primeiro secretário, Ricardo Cruz, porque é um dos temas, será de humanidade. E nós vamos ter uma sessão aqui especial, nesta casa, onde à direita estarão os acadêmicos vestidos com as suas medalhas, aí a rigor, e à esquerda, conviverem as talares, os professores da congregação da UFRJ. Então haverá um misto de parte científica, parte cultural, com músicas, uma sessão também no fundão. Acho que está na hora dos nossos pais começarem a cultivar as suas origens, as suas memórias. Isso é parte, como dizia Martin Luther King, se não soubermos quem nós fomos, não sabemos quem nós somos e não saberemos quem nós seremos. Então, dentro desse espírito, e também anunciei semana passada com o nosso secretário-geral, nós vamos fazer um projeto de recuperação de outra instituição histórica, do primeiro hospital geral do Brasil, com quase 500 anos, a Santa Casa. Então, nomeei o acadêmico Galvão para presidir uma comissão e de fazermos esse trabalho de como nós podemos participar desse processo. Então, eu queria dar essas duas informações e passar a palavra ao secretário-geral para alguma comunicação que tenha. Excelentíssimo senhor acadêmico, presidente dessa casa, professor Jorge Alberto Costa Silva, plenamente restabelecido, graças a Deus. Senhoras e senhores membros da mesa, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, não, não tem acadêmica, nossos convidados dessa noite. Eu queria dar notícia de um evento muito interessante e bonito que ocorreu depois da posse aqui do nosso querido acadêmico terça-feira e que foi o jantar beneficente da Santa Casa de Helicórdia do Rio de Janeiro na sua área de psiquiatria. O presidente, como todos sabem, não pôde estar lá presente por razões de saúde, mas foi no Copacabana Paris, um jantar muito bonito, muito disputado, todas as mesas lotadas. O nosso querido Gilberto Gil fez um show muito sensível, com novas melodias e uma delas incluía o coração e o médico, foi uma coisa muito, muito bonita. Então, eu acho que a ideia da academia, através da sua diretoria, especialmente do seu presidente, de projetos atemporais, ou seja, um projeto que ultrapasse qualquer diretoria, seja da instituição, um deles de restabelecer as condições mínimas, pelo menos, da Santa Casa de Helicórdia do Rio de Janeiro, é uma ideia muito rica e muito oportuna pelo momento difícil que passa no nosso país. presidente. Não tenho outras considerações, nem outras notícias da Secretaria-Geral, serentivo, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário-geral, apenas complementando o que ele mencionou, nessa noite, infelizmente, eu perdi os dois eventos, tanto é que o show do Gilberto Gil seria depois de um speech que eu faria às dez e meia lá, depois de sair daqui. Não pude nem a um nem a outra. Mas o que que foi, na realidade, nós estamos inaugurando na Santa Casa, no meu serviço de psiquiatria, no setor de psiquiatria infantil, um ambulatório de autismo. Então, nós fizemos uma sessão, uma festa beneficente, 350 pessoas, no Copacabana Palace, teve uma presença maciça e foi uma linda festa em que se reuniu também, tudo por doação, os seis maiores chefes do Rio de Janeiro e uma das maiores importadoras de vinhos aí, foi uma noite gastronômica, o Galvão foi lá, comeu por vinho e por ele, não sabe que o Galvão é gourmet gourmand, mas foi uma linda festa, mas o mais importante é o que ela representou. é um espaço acessível àquela população que chamamos de deservo de population, que não são cobertas por nenhum sistema de saúde que atende crianças autistas, que é um drama na família, independente do drama para o próprio. Então, e com esse dinheiro vamos, já estar mais ou menos montado, com o primeiro serviço grátis de autismo infantil do Rio de Janeiro, onde a criança receberá tudo, desde todos os exames, diagnóstico, tratamento, e essa foi a razão dessa festa aí, que foi organizada pelo meu colaborador, o Fábio Barbirato, que é responsável pela parte de psiquiatria infantil. Estava lá o provedor, em torno da diretoria da Santa Casa. E, então, aproximarmos as instituições históricas para que possamos, de alguma maneira, colaborar uns com os outros para o progresso e o bem-estar e a saúde pública do povo brasileiro. Mas está aberta a palavra aos senhores acadêmicos, ali o acadêmico Jorge Rezende, depois Marcelo Morales e Walterzinho, estão inscritos. Senhor presidente, apenas para relatar que nós tivemos, sexta-feira passada, ministro Temporão e eu, no Supremo Tribunal Federal, representando a nossa academia, acerca da audiência sobre a descriminalização do aborto. Amanhã, de sexta-feira, foi destinada, principalmente, a entidades médicas, das quais a maior parte se posicionou favoravelmente ao tema. Gostaria também de relatar que, hoje, segunda, terça e quarta dessa semana, houve um processo eleitoral lá na maternidade escola e fui eleito diretor pelos próximos quatro anos daquela instituição, colocando-nos à inteira disposição dos confrades para assistência obstétrica. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Jorge Rezende. E agradeço também a sua participação em Brasília. Foi aquela comissão que nós discutimos aqui em plenário e eu designei o acadêmico Jorge Rezende, o acadêmico ministro Temporão, que há muito tempo se interessa pelo tema, e foi matéria do Jornal Nacional até nesse dia, e a academia foi bem representada, os nossos relatórios foram excelentes relatórios, passou por bem antes, eu fiz apenas... Aliás, quero parabenizar o senhor, não me enchi em nada, já estava arrumadinho. O outro tinha muita parte que entrava em assuntos sociais, éticos, religiosos, e eu tive que dar uma limpeza porque a academia não pode ter baias nas suas opiniões e nem misturar as coisas. Nós temos que falar sobre saúde pública e medicina somente, mas saíram ótimas as duas, hoje eu ouvi as duas comunicações, ouvi inclusive no dia, e quero parabenizar e parabenizar pela sua eleição merecida, só eu não faria por tão curto período de tempo, eu elegeria a vida para essa posição. Cadê Marcelo Moratti? Senhor presidente, membros da mesa, bancada acadêmica, senhoras e senhores, gostaria de relatar também que fui representante em Alagoas dessa academia no encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e foi uma reunião bastante produtiva, onde muita discussão foi realizada, inclusive na área médica, e também gostaria de relatar uma preocupação muito importante, que foi anunciado hoje o corte do orçamento pelo planejamento dos recursos do CNPq em 30%. Isso faz com que a agência perca sua capacidade de fomento à pesquisa na área médica, na área de várias ciências, da saúde ambiental, das áreas humanas, sociais, engenharias, e isso vai fazer com que a agência perca totalmente sua capacidade e não chegue nem com os pagamentos de bolsa até agosto do ano que vem, se isso não for revertido. Além disso, o teto do orçamento colocado pela PEC do orçamento, a PEC 85, faz com que os projetos que foram feitos pelo CNPq para a arrecadação de recursos de empresas na iniciativa privada não consiga ser colocado dentro do CNPq por causa do teto do orçamento. Então, isso também é um problema muito grande, porque a gente não tem mais saída. E agora, com os recursos que conseguimos de outros ministérios, que lançamos chamadas dentro do CNPq, por exemplo, inovações de saúde recentemente, conseguimos 50 milhões de reais para lançamento de chamadas. Esse recurso que vai ser alocado no CNPq é visto pelo planejamento como recursos represados, entre aspas, e está sendo solicitado que retorne esse recurso ao Fundo Nacional de Saúde. Ou seja, comprometendo todo o financiamento da pesquisa já implementada e colocada em chamadas do CNPq. Ou seja, nos cercaram de todos os lados, não temos mais saída. Então, se nós não tivermos uma reação muito contundente, eu creio que teremos um problema muito sério, não só na CAPES, como no CNPq, quanto na FINEP e nas Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Morales. E se a senhora tiver uma ideia de como podemos participar desse movimento, por favor, nos informe o mais rápido possível para que possamos nos organizar para isso. Vamos passar a palavra ao acadêmico Walterzinho. Esse é o ministério do presidente Jorge Alberto Costa Silva, colegas da mesa, acadêmicos, ilustres, convidados. Eu trouxe aqui um livro que acabou de ser publicado, chamado Fisiologia, nessa quinta edição. A coordenadora da edição é a professora Margarida de Melo Aires, da USP. E eu vou doá-lo para a Biblioteca da Academia. Eu tive o prazer de coordenar a parte de Fisiologia da Respiração desse livro aí. Então, fica doado para a nossa biblioteca. Estamos atualizados em Fisiologia. Obrigado. Muito obrigado. Só que eu vou pedir alguém para me ajudar depois a levar esse volume. Preciso de duas pessoas para carregar. Muito obrigado por essa excelente obra. Lógico, tudo que a senhora traz aqui é excelente. Muito obrigado. A palavra continua aberta aos acadêmicos. Se ninguém quiser fazer uso da palavra... Quem? Ah, outro. Academia Otávio Vasta. Senhor presidente, senhores acadêmicos, convidados. Eu queria parabenizar a casa pela presença no Supremo Tribunal discutindo um assunto de tanta relevância como o aborto. E, eventualmente, sugerir que esse talvez fosse o momento ideal para nós discutirmos não só o aborto, mas o controle da natalidade. Um programa que existia, que era muito eficiente e foi muito combatido pela igreja e por isso mesmo terminou. Talvez, se nós incrementássemos o programa de controle da natalidade, o aborto passe a ter uma condição secundária. Muito obrigado. Academia Otávio Vaz. Poderia discutir após o nosso acadêmico Jorge Rezende de que maneira nós podemos organizar também um grupo de trabalho ou um seminário para isso. Não tendo mais ninguém, vamos passar à segunda parte. Antes, explicar, o meu médico acaba de chegar ali com um olhar de crítica, porque ele só me deu uma hora e meia para eu ficar aqui. Eu já cheguei aqui uma hora, ele está ali na frente. Então, eu tenho que obedecê-lo. Eu vou passar aqui ao primeiro vice-presidente para que comande o resto da sessão e eu vou obedecer as ordens médicas. Eu vou explicar. Você tem dois dois, muito bem, outstanding personagens de medicinais dos Estados Unidos. E eu vou ler um deles. E eu gostaria de dar a palavra para o presidente, para o caso, e o meu médico aqui. E o irmão Otávio Vaz disse que é o melhor insurador de saúde do Brasil. Então, se você estiver seca, você tem o melhor médico aqui no lado esquerdo. E o outro lado esquerdo também. Mas, minha apologies para não estar. Mas, realmente, ele está lá. Barros Franco. E eu tenho que sair. Mas, o vice-presidente, eu tenho a chair. E eu desejo vocês um ótimo dia. E eu tenho certeza. Mas, eu vou ver as soonas possível. Mas, eu posso ver agora no meu iPhone. Porque eu tenho o meu carro que me leva para casa. Mas, eu posso ver todas as sessões. Porque, eu vou transmitir isso através da internet. Por todo o mundo. Mesmo nos Estados Unidos. Então, eu vou seguir a sua apresentação para ver se o vice-presidente tem bom comportamento. muito obrigado. Muito obrigado. E eu vou dar a sua apresentação para o vice-presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Melhoras totais. Quero cumprimentar o secretário-geral, o primeiro secretário que estão compondo a mesa comigo, a bancada acadêmica, senhoras e senhores convidados. Hoje, na ordem do dia, nós temos os recentes progressos e a convidada para falar de câncer de tireoide e medicina nuclear, será apresentada pelo acadêmico secretário-geral, doutor José Galvão Alves, a quem eu passo a palavra. Excelentíssimo senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Antônio Nardi. Eu tenho o prazer de convidar a fazer a apresentação dos recentes progressos, câncer de tireoide e medicina nuclear, a doutora Isabela Palazzo. A doutora Isabela Palazzo é uma das certezas de que esse país será maior do que já é, pela qualidade do serviço em que trabalha e da sua dedicação e extremamente ligada não só ao trabalho, mas ao cuidado com os estudos. Ela pertence ao grupo do professor Claudio Tinoco, de medicina nuclear do Hospital Procadico e do Hospital das Américas. Tem o título de especialista também em medicina nuclear e é recém incluída no staff do Procadico pela contratação agora feita. Então eu queria convidá-la a fazer a sua apresentação dos recentes progressos. e muito obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite, excelentíssimo presidente Antônio Nardi, aos integrantes da mesa, doutor Galvão, muito obrigada, aos senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas, aos senhores e senhoras convidados. Eu gostaria hoje de falar sobre os recentes progressos em medicina e foi escolhido esse tema, o câncer de tireoide e a medicina nuclear. Então eu tenho alguns temas para abordar e eu vou começar logo porque o tempo é um pouquinho curto. Bom, o primeiro tema é que em dezembro do ano passado foi publicada a oitava edição do novo TNM do câncer de tireoide, que passou a ser utilizado a partir do primeiro mês de janeiro desse ano. Então algumas coisas mudaram no estadiamento do câncer de tireoide, que eu vou passar um pouco mais rápido, mas é uma atualização necessária antes da aula. Essa é a tabela da sétima edição, que é a edição antiga, e eu destaquei as partes que mais sofreram alterações com a nova edição. O T3, que antes realmente era descrito como um tumor menor de 4 cm, limitado pela glândula tireoide, ou um tumor com uma extensão extratireoidiana mínima. E na nova edição, o T3 foi subdividido entre duas divisões, a A e a B, em que o T3A é um tumor menor de 4 cm, limitado a tireoide. Aquela expressão de extensão mínima da glândula tireoide, ela foi retirada do novo estadiamento, e o T3B passou a ser a extensão até a musculatura infreióide. E o T4, agora é representado pela doença com extensão grosseira aos tecidos adjacentes à tireoide, laringe, traqueia, ou até mesmo a vasos da região do pescoço. E no estadiamento nodal, os linfonodos da cadeia 7 passaram a ser considerados N1A, quando antes eles eram considerados N1B. E isso mudou um pouquinho também a forma como esse paciente vai ser alocado nos diferentes estágios do câncer tireoide. Então, na edição antiga, primeiramente, a gente fazia uma diferenciação pela idade, o corte de 45 anos, que passou a ser agora 55 anos. Então, os pacientes com câncer tireoide bem diferenciados, com menos de 55 anos, eles têm um excelente prognóstico, e eles vão ser divididos entre o estágio 1 e 2. A partir dos 55 anos, eles podem estar entre o estágio 1, 2, 3, ou 4A e o 4B. E o que foi feito é que aqueles pacientes que antes eram considerados T3 e N1A, que eram o estadiamento 3, eles passaram a ser o estadiamento 2, ficando reservado somente ao estadiamento 3, os pacientes com invasão subcutânea de laringe. Então, é uma mudança em que aumenta a gravidade do paciente do estadiamento 3 e, com consequência disso, é esperada uma sobrevida relacionada à doença menor para esses pacientes. Então, foi visto que, antigamente, o estadiamento 3 ainda continha pacientes com uma boa evolução e um bom prognóstico. A intenção dessa atualização foi separar melhor esses pacientes e ter uma melhor correlação com a sobrevida. O segundo assunto que eu gostaria de falar é um grande assunto recente. Foi publicado esse trabalho em julho desse ano, que mostrou o uso do sulimetinib na modulação do simpórter sódio e iodo na membrana das células de câncer de tireoide. O sulimetinib é uma medicação estudada para algumas outras doenças, não só para o câncer de tireoide, mas câncer de pulmão, melanoma. E esse trabalho avaliou a doença in vitro, as células tireoideanas in vitro. O câncer diferenciado de tireoide, incluindo o carcinoma papilar e folicular, representa cerca de 93% dos carcinomas de tireoide, que possuem um prognóstico favorável. Entretanto, cerca de 5 pacientes com esse diagnóstico, eles têm doença agressiva, metastática, e são refratários ao iodo radioativo, que é o grande tratamento para os pacientes com a doença metastática. Então, o uso dessa medicação, ela entrou no cuidado, está sendo estudada para o cuidado desses pacientes, para tornar aqueles que não respondem ao iodo radioativo, em respondedores. E a atividade dessa medicação, ela está relacionada porque a migração e a localização do cimporter de sódio e iodo na membrana plasmática, ela está diretamente relacionada a uma supressão e mutação gênica dos genes responsáveis pelo NIS, que é o cimporter. E isso tem uma consequência direta, em menor avidez do iodo, levando a uma terapia ineficaz com o iodo radioativo, diretamente relacionada a essa disfunção do cimporter sódio e iodo. O estudo, ele focou primariamente na citotoxicidade do selometinib, das células de câncer de tireoide, com diferentes mutações, ele não se restringiu à mutação birrafe, e dentre delas, entretanto, a birrafe foi a mais sensível à medicação. Além disso, o reestabelecimento do cimporter sódio e iodo foi observado em todas as linhas celulares tratadas com selometinib, e esse estudo foi caracterizado por experimentos, como eu falei anteriormente, apenas in vitro, e ele destaca a necessidade de entender melhor em investigações em vivo a atividade biológica do selometinib. E esse é um trabalho publicado na New England que mostra justamente isso. Ele tentou estudar o efeito do selometinib e o aumento da sensibilidade da doença metastática do câncer de tireoide ao iodo. E como é que ele foi feito? O paciente, ele fez, na verdade, um PET com iodo-124. O PET com iodo-124, ele permite as mesmas imagens que a gente está acostumado a ver na medicina nuclear com o iodo radioativo, 131, 123, porém com uma qualidade de imagem bastante superior por ser uma tecnologia PET. Os pacientes, na primeira semana, então, fizeram o PET com iodo-124 e foram submetidos a quatro semanas de tratamento com sulometinib e, posteriormente, foi repetido esse PET. E, a partir desse momento, eles foram divididos em dois grupos, aqueles que não tiveram resposta no PET e aqueles que tiveram resposta. Essa resposta no PET, ela é caracterizada, na verdade, pelo aumento de intensidade de captação, porque a intenção do tratamento com sulometinib é justamente tornar a célula que não captava iodo em iodo-capitante. E, a partir do paciente, quando ele é alocado ao grupo que respondeu, ele continua o tratamento com sulometinib e recebe o tratamento com iodo-radioativo. Aqui na tabela, mostra que de 20 pacientes desse estudo, 12 fizeram, desculpa, 8 fizeram o tratamento com iodo-radioativo até o final do estudo. Essa é uma imagem para ilustrar aqueles pacientes que responderam ao sulometinib. Então, a primeira imagem é uma imagem do corpo inteiro que mostra uma doença não captante ao iodo e, após, ela é uma doença extremamente metastática, ela passa a captar o iodo com alta VD. E essas aqui são os cortes transversais da tomografia fundida com PET, que mostra a doença metastática pulmonar, ela passa a captar de forma bem mais intensa o iodo, assim como a metástase óssea. E isso permite que o paciente se torne candidato à terapia com iodo-radioativo. Outra informação que esse estudo nos trouxe é que, além desses 8 pacientes que fizeram a terapia, eles também foram subdivididos de acordo com o tipo de genótipo da doença, o tipo de alteração genética que a doença tinha. E foi visto que esses pacientes com essa mutação RAIS, eles foram aqueles que melhor responderam à terapia com sulometinib. Então, os pacientes com essa mutação, eles ficaram, em sua grande maioria, eles tiveram resposta parcial ao iodo-radioativo, enquanto os demais tiveram doença estável. E é importante salientar também que nenhum paciente progrediu. Então, a partir do momento que ele respondeu ao sulometinib, de alguma forma, o iodo-radioativo teve algum benefício. E a conclusão desse estudo, então, é que o sulometinib produz o aumento clinicamente significativo da captação e retenção de iodo em um subgrupo de pacientes com câncer de tireoide refratário ao iodo-radioativo. E a eficácia pode ser maior em alguns pacientes com essa mutação RAIS. Fez uma busca simples no Clinical Trials pelos termos sulometinib e câncer de tireoide e foram resultados de seis estudos. Esse primeiro estudo é um estudo multicêntrico com mais de 40 centros pesquisando a droga, comparo o sulometinib com o placebo, e tem diversos centros brasileiros nessa pesquisa, inclusive aqui no Inca. Então, no Rio de Janeiro está sendo, no momento, pesquisado ao uso dessa medicação. O outro tema que eu gostaria de comentar, esse tema é um tema que é mais próximo, porque é uma medicação que a gente já tem disponível no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, e já é muito utilizado para o tratamento de tumor neuroendocrino metastático. Então, é uma alternativa que já existe disponível para o tratamento do câncer de tireoide metastático, que é o uso do lutécio na terapia dos pacientes com câncer de tireoide refratários à radioroterapia. Os pacientes com doença refratária ou radiodo, algum deles, eles podem passar a desenvolver os mesmos receptores que a gente encontra na doença neuroendocrina. E uma cintilografia cocterotídeo ou um PET com galho 68 pode diferenciar esse paciente que seria um candidato ao tratamento com lutécio. Então, esse é um artigo original que mostrou cinco pacientes tratados com lutécio dentro desse grupo. Essa é uma imagem que mostra a resposta, a primeira imagem antes e essa última imagem após a terapia, inclusive com resposta anatômica, redução do tamanho das lesões, linfonodais e pulmonares. E a conclusão é que a eficácia da terapia com lutécio, ela é limitada nesse trabalho com apenas cinco pacientes e deve ser considerada o cuidado em cada paciente. Por enquanto, então, a indicação ainda é individualizada. E os critérios para a seleção dos pacientes com a doença refratária e o iodo, já implementados no tratamento dos tumores neuroendocrinos, continua sendo uma questão importante. Será que a gente vai usar os mesmos critérios de seleção dos pacientes com tumor neuroendocrino para os pacientes com tumor de câncer de tireoide? Então, isso ainda não está definido. E outros estudos prospectivos, incluindo os critérios de seleção e dados de sobrevida, ainda são necessários. Esse é um outro trabalho, na verdade, foi um relato de caso mostrando uma paciente que já tinha feito diversas linhas de terapia e, quando ela já não tinha mais possibilidade terapêutica, foi optada por realizar uma cintilografia com octrotídeo e a doença dela se mostrou altamente captante do octrotídeo. Então, essa primeira imagem é uma imagem do primeiro ciclo de lutécio e a segunda imagem, o quarto ciclo de lutécio. Ela tem a doença muito avançada, mas dá para perceber que algumas lesões desapareceram, outras diminuíram de tamanho, essa do úmero. Essa lesão maior é, evidentemente, a mais difícil de tratar, por isso ela não foi a que respondeu também. Mas era uma paciente que progredia com o uso de todas as terapias, mas, de alguma forma, ela respondeu ao lutécio. Antes de terminar a apresentação, eu queria mostrar esse certificado quando eu era em terra da Santa Casa e vim participar de uma tarde na academia, em 2010. Quando eu recebi esse convite, eu procurei, eu sabia que eu tinha esse certificado em algum lugar e quis trazer para agradecer o convite. Muito obrigada. Obrigado, doutora Isabela Palazzo, pela sua brilhante apresentação e atualização para todos nós. Muito bonito essa sua homenagem à academia, mostrando o certificado de 2010, quando você participou de uma tarde na academia. Ficamos muito sensibilizados. Vamos passar agora à conferência principal com o convidado internacional, que será apresentado pelo acadêmico Maurício Magalhães, a quem eu passo a palavra. Boa noite a todos. senhor presidente de exercício, vice-presidente Antônio Gidionardi, secretário-geral acadêmico José Galvão, acadêmico Ricardo Cruz. Inicialmente, eu queria agradecer a gentileza da inclusão do professor Armando Juliano. O professor Armando Juliano veio participar, ele e o professor Kerry Kaufman, vieram participar de um simpósio internacional que vai ter amanhã no Rio, amanhã e domingo. E, felizmente, foi possível abrir a agenda da academia para incluí-lo. E eu realmente queria agradecer, porque é uma grande honra. O professor Armando Juliano, principalmente conhecido de todos, trabalha com cirurgia oncológica, ele é um grande amigo do professor Marcos Moraes, ele é original de Nova Iorque, mas ele fez a sua graduação e formação em Chicago, onde ele teve a oportunidade de conversar com o professor Marcos, trabalhar com o doutor Marcos Moraes, no passado, e se tornaram grandes amigos. e ele depois fez o seu fellow em São Francisco e, atualmente, ele trabalha na Califórnia. Ele foi do centro John Wayne e, atualmente, ele trabalha na Universidade do Sul da Califórnia, na Universidade da Califórnia de Los Angeles, onde ele chefia o setor de cirurgia. E ele, na sua carreira de cirurgião oncológica, foi um dos grandes responsáveis pela utilização desse conceito do linfonodo sentinela em vários tipos de tumores, mas, especialmente, no câncer de mama. E o que ele vai apresentar hoje aqui é uma conferência sobre the rise and the fall, quer dizer, como começou a crescer a questão da dissecção axilar e como ela vem diminuindo. Então, ele vai fazer um histórico, contar muito da contribuição dele nessas pesquisas e vai falar sobre as perspectivas futuras, que esse é um dos temas mais palpitantes de quem trabalha com a mastologia, que é sempre oferecer o máximo de segurança para o paciente com o mínimo de agressividade. Então, professor Giuliano, é um grande prazer. Muito obrigado. Eu sei que você tem uma agenda completa e você aceita de vir aqui. Eu acho que é uma grande honra de ter você e o Kerry Kaufmann com nós, e agradeço você novamente por sua participação. No, thank you very much for what I suspect was a very kind introduction. It is a pleasure to return to Brazil and a great honor to address this academy. In view of the fact that there are physicians of all specialties, I've decided to give a little different lecture. I'd like to share with you the remarkable story of an operation. It's a story that reflects and typifies so much of what has happened in cancer surgery over the years. I will share with you the rise and fall of lymphadenectomy for breast cancer. What a statement at the turn of the 20th century. Surgery of malignant disease is not the surgery of organs. It is the anatomy of the lymphatic system. This was a very distinguished surgeon, president of the Royal College of Surgeons, founder of the British Journal of Surgery. Why would he say that? Going back to the 5th century B.C., the theory of medicine was based on four body humors, blood, phlegm, yellow bile, and black bile, and four elements, earth, fire, air, and water, health-related to the balance of the humors and the elements. This sounds odd, but it is a theory that lasted for nearly 2,000 years. There was no room for anatomy in this humoral concept of medicine. Not much progress or change was made in the Middle Ages. Breast cancer was recognized to be a progressive disease. It was managed medically. Surgery was rarely performed. Breast cancer was a living, growing process, embodying evil and death. The only cure could be religious. Yet swelling in the axilla was associated with tumors of the breast. Science became to rise in the 16th and 17th centuries in the Renaissance. Vesalius, Vesalius, Ambrose Paré, William Harvey, circulation, van Leeuwenhoek. We began to move away from the humoral concept of disease. We began to view the body as a machine. You could pull on the biceps tendon of a cadaver and watch the arm move. The first textbook of anatomy, De Fabrica Humana, corporus, there are no lymphatics. In Vesalius' textbook, there is no mention of lymphatics. Vesalius and Pavia first noted lacteals in the mesentery during a vivisection of a recently fed dog. He looked for communication to the breast, believing this was milk going to the human female breast. Pequet, also a professor of anatomy, noted milk-laden vessels of a lactating dog at the jugular subclavian junction. They began to support the erroneous direction of flow. The first mention of lymphatic vessels was De Leboe Silvius and Thomas Bartholin, who described Vesalium Lymphatica. Now, De Leboe Silvius was an extraordinary doctor. He would taste the lymph of his patients with cancer, and he believed that breast cancer arose in the lymphatics, either through acidification, coagulation, or stagnation of lymph. A controversy developed between the humoralists, who believed black bile caused cancer, and the anatomists, who believed lymph caused cancer. In the 17th and 18th centuries, lymph and lymphatics became important. Not as conduits of spread, but as the source of breast cancer. Lymphatic anatomy was began to be understood in the late 18th century. Cruickshank first described the lymphatics of the breast itself, and said that they drained to the axilla and mediastinum. Von Recklenhausen noted that lymph vessels end in nodes. And we all know the work of Sapi, who injected mercury into various parts of the body and saw different lymphatic vessels. Sapi denied flow to the internal mammary, interestingly. And then, in the 19th century, there was a tremendous confluence of events, socially, scientifically. Ether anesthesia, antisepsis. The study of histology and pathology. Sterilization. Operations could be performed without death from infection. Studies of anatomy, studies of outcome, and the first cancer ward was founded in Middlesex Hospital. Bill Roth, who we know as a gastrointestinal surgeon, actually studied pathology and microscopic types of breast cancer. He was the first to note that the cancer was epithelial in origin, and the stroma of the normal gland was infiltrated from the cancer that began in the epithelium. It began locally and then spread. He believed that lymphatics were the roots of metastases. To lymph nodes, the lymphatics spread to the pleura, to the diaphragm. Bill Roth often removed diseased lymph nodes when he did a mastectomy. But it was Virchow, the pathologist, who formulated the theory which we used to practice cancer for almost 150 years. The lymph gland collects hurtful ingredients absorbed from the breast and for a time affords protection to the body. Virchow believed that a lymph node was a filter. Heidenhain, in the late 19th century, performed microscopic studies of mastectomy specimens. And he noted that tumor could be seen in the lymphatics emerging from the posterior surface of the gland and penetrating directly into the muscle. He proposed incontinuity resection of the breast and the lymph nodes to remove the conduits and the filters without transecting tumor in the lymphatic. Bill Roth, Virchow, and Gross all performed some degree of resection of the pectoralis major to remove these conduits along with the axillary nodes. The famous American surgeon Halstead studied with Bill Roth. And in 1882, Halstead began routinely removing the pectoralis major and the pectoralis minor during a mastectomy. In 1894, he reported the procedure to the American Surgical Association. Timing is everything in life. Willie Meyer reported virtually the same procedure. Ten days later, no one has ever heard of Willie Meyer. Halstead believed that lymphadenectomy was critical in the management of breast cancer. because breast cancer spreads via the lymphatics to the nodes. The lymph nodes are Virchow's filters. When they're blocked, tumor spreads around the nodes. Incontinuity of the conduits and filters was essential for a cure. He believed that node-negative patients who developed metastases really had unappreciated nodal disease. but there was a flaw in Halstead's operation and I believe he recognized it. Halstead was aware of nodal metastases to the supraclavicular to the neck and the internal mammary nodes and at times he extended his operation to the neck. By 1898, he systematically included resection of the supraclavicular nodes and often resection of the clavicle to remove these nodes. Not even 10 years later, he abandoned this operation because of the increased morbidity with no improvement in cure. Stibbe, at the turn of the 20th century, did cadaver sections to show that you could resect internal mammary nodes without entering the pleural space. and shortly thereafter, surgeons in the United States routinely resected internal mammary nodes. Jerome Urban at Memorial Sloan Kettering was the ultimate Halsteadian. Now, I am not about to malign Urban. Urban did what we all must do as physicians and surgeons, take the best knowledge we have and apply it to our patients. Halstead, Urban believed that nodes were filters and that incontinuity resection was necessary to achieve a cure. So Urban devised a way to perform an en bloc removal of the internal mammary nodes without transecting the conduits. He maintained the prevailing concept of incontinuity resection of the primary tumor and the primary drainage basins. There was nowhere else to go after Urban. We began to see the fall of lymphadenectomy. In the 20th century, we saw great advances in science and research in trial designs, randomized trials, statistics. We could demonstrate arterial emboli of tumor and venous dissemination of multiple solid tumors. Surgeons began to spare the pectoralis major and didn't see more recurrences than they did with a radical mastectomy. And there were recurrences in many patients without lymph node metastases. This resulted in questioning the lymphatics as the sole root of metastases and questioning the concept of the lymph node as a filter. Bernard Fisher is a great leader and American surgeon. He led the National Surgical Adjuvant Breast Project for many years. When he was young, he performed some really brilliant experiments to understand the biology of breast cancer. He infused live tumor cells into a rat jugular vein. So tumor cells into the vein. He shortly thereafter, within hours, could retrieve tumor cells from the thoracic duct, showing that the cells traversed the capillaries and entered the lymphatics. He infused cells into the afferent popliteal lymphatic and retrieved them almost immediately from the afferent lymphatic, showing that cancer cells passed immediately through a lymph node. It did not function as a filter. He showed that there was no distinction between lymphatic and hematogenous routes of metastases. He performed the first randomized study in breast surgery, randomized women with clinically negative nodes to a radical mastectomy, removing the muscle in the lymph nodes, a total mastectomy without doing anything to the lymph nodes, and a total mastectomy with a radiation of the lymph nodes. So two of the arms had treatment of the lymph nodes. One did not. At the time of this study, there was no chemotherapy. There was no anti-hormone therapy. There was only surgery or radiation. And at no point in 25 years of follow-up was there a difference in survival. It didn't matter if you removed lymph nodes with cancer. It didn't matter if you radiated lymph nodes with cancer. It didn't matter what you did. Treating the lymph nodes did not affect survival. Well, this gave great scientific credibility to the lack of a role of radical local therapy and a decreasing role of lymphadenectomy. My friend Blake Cady would often say lymph node metastases are indicators but not governors of distant metastases. What he meant was if the tumor is growing in the lymph node, it indicates that it might be growing somewhere else. But this observation did not impact practice. Why? Because at this time it was recognized that high-risk women and high-risk was defined as nodal metastases benefited from chemotherapy. So we had to continue to remove the lymph nodes to see if the patient needed chemotherapy. So the nodal dissection did not change. Nodal dissection comes with a price. Patients fear this, lymphedema, almost as much as they fear cancer. So we thought if the tumor was bombarding the axillary lymph nodes constantly with tumor cells, maybe that lymph node is the lymph node most likely to harbor cancer. And that lymph node would be the sentinel lymph node of the axilla. We identified this lymph node by injecting a blue dye into the tumor, making an incision in the axilla and identifying the lymph node that took up the blue dye. That being the lymph node that was seeing the tumor cells constantly. If it didn't grow there, it was not likely to grow anywhere. We call this the sentinel node. I had the privilege of working with this great surgeon who was doing this work in melanoma. And by injecting a radionuclide into the primary melanoma, you could actually see the lymphatic tract going directly to a lymph node, to a single sentinel lymph node. So in 1991, I began to study the feasibility of identifying this lymph node in breast cancer. I did 174 consecutive patients by injecting blue dye into the tumor. We had no procedure. We had no protocol. Anyone who was going to have an axillary dissection, we injected dye. We started with a half a cc. We went to a cc. We waited a minute. We made it 10 minutes. We were developing a technique. I abandoned the procedure. I'm the first person in the world to say this would never work in breast cancer. And then a young trainee came on my service and said, Dr. Giuliano, if this works, it would change the treatment of this disease. Let's study it in an organized manner. And this young fellow who is now a professor and chairman and I planned experiments where we altered the volume, we altered the time, until in fact it worked. So we presented all 174 patients, even those in whom we had no technique, and we found when you could identify this lymph node, it was predictive of the axillary status. We improved the technique. We presented 107 patients. We identified it 94%, and whenever we identified that lymph node, it correctly predicted the status of the axilla. So the central node, we felt, was the first node to harbor metastases. So we decided to look harder with immunohistochemistry and ultra-staining of the non-central nodes to see if, in fact, there would be no tumor in another node if the central node is tumor-free. So we identified 157 central nodes that with the standard hematoxylen and neosin stains were tumor-free. We did immunohistochemistry on these tumor-free nodes and found that 10 of them had metastases. We then took 1,087 other axillary nodes from these patients. Not one had a metastasis detected with routine stainings, and only one had an isolated tumor cell detected with immunohistochemistry and serial section of the lymph node. We examined over 4,300 nodal sections to find that one lymph node. I hate that lymph node. In 1995, we abandoned axillary dissection in patients whose central node was tumor-free. We did 125 consecutive patients without an axillary dissection. We saw no nodal recurrences and felt that it was safe and feasible to abandon axillary dissection in the routine management of breast cancer. Dr. Varanasi did a randomized trial with 516 patients randomized to central node biopsy alone or central node biopsy with axillary dissection. There was no difference in any measure of outcome except morbidity, of course, is less if you remove one lymph node than if you remove 20 or 30. This has been confirmed now by 5 randomized studies. So in the United States, there is no disagreement. If the central node biopsy is negative, there is no need to perform an axillary dissection and patients now have a much less risk of the consequences of axillary dissection. When we were examining the central node carefully, we found these tiny metastases. Were these clinically relevant? So we designed a prospective study in the American College of Surgeons to determine the clinical significance of these micrometastases in the central node in breast cancer. Very simple study. If the patient was having breast conserving therapy, we aspirated the bone marrow because we were interested in bone marrow as well. But basically, we did a central node biopsy. If it was negative, there was no axillary treatment. The patient's got radiation and systemic treatment. And we examined survival. There was no difference in disease-free or overall survival in these two lines if the central node was negative or had micrometastases. In fact, it looks like it's slightly better to have a few positive cells in the lymph node. There was a randomized trial with micrometastases where patients were randomized to central node biopsy alone or axillary dissection. No difference in disease-free survival, overall survival, or axillary recurrence. Isolated tumor cells and micrometastases are not clinically significant. Axillary dissection does not contribute to survival. Axillary dissection is not needed for local control. Axillary dissection has been done in mastectomy patients because there's less data, but most of us have an abandoned axillary dissection if the central node is negative even in mastectomy patients. The question we then had was when you see a real metastasis, the tumor has spread to the lymph node and is detectable by routine stains. We hypothesized, based on the old work of Fisher, that it wouldn't matter if the axillary lymph nodes were removed or not. We hypothesized that removal of the central node alone, even if positive, would achieve similar local regional control and survival as completing the axillary dissection and removing all the lymph nodes. The study we designed was very simple. Patients with T1 or T2 breast cancer with no palpable disease received a lumpectomy and breast conserving therapy with radiation and a central node biopsy. If it was positive, they were randomized to an axillary dissection or no further surgery. They got whole breast radiation and systemic adjuvant therapy based on their primary tumor. 856 patients were valuable. The median age was 55. This is typical breast cancer in the United States in the mid-50s and 60s. Mostly T1, mostly infiltrating ductal, mostly ER positive. An average of 17 lymph nodes were removed from the axillary dissection arm and two lymph nodes removed in the central node biopsy arm. What is interesting to me is 27% of the patients treated with an axillary dissection had additional positive nodes removed beyond the central node itself. that means because it was a randomized trial that about 27% of patients who had the central node alone had cancer left in the axilla not removed by the surgeon. This is a fact that is very difficult for the surgeons in the room to accept. It's very difficult for me to accept. It was very difficult in the United States for surgeons and medical oncologists to accept. These patients had tumor left in their axilla. But what happened? Well, with a median follow-up of 6.3 years, the axillary recurrence rate was no difference in the two groups of patients. The total local regional recurrence was actually slightly less in the central node biopsy alone. Remember that 97% of these patients had adjuvant systemic therapy, which is typical for node-positive disease in the United States. When you looked at overall survival, it favored central node biopsy alone. So we concluded with 6 years of follow-up that central node biopsy could replace formal axillary dissection for patients with macrometastatic breast cancer treating with breast-conserving therapy and adjuvant systemic therapy. What might explain these results? It's impossible to believe, almost, that you could leave the cancer in the patient and get the same results as removing it. Well, it's early breast cancer with low, moderate axillary tumor burden. The central node, 75% was the only involved node. The radiation of the opposing tangents radiates much of the lower axilla. Systemic therapy decreases local regional control. And I believe that we uncovered something about the biology of breast cancer. The study was greatly criticized. I have a drawer full of mail, hate mail, criticizing the study. Surgeon said, well, most of the patients were older and ER positive. Well, that's breast cancer in the United States. It's early metastatic breast cancer. We devised the study for early metastatic breast cancer with no palpable disease in the nodes. Only six years of follow-up. The study didn't reach target accrual. Radiation fields not specified. And what most surgeons said was, it's not applicable to my patients. If you look at the time to axillary relapse, in most studies, it's somewhere around two years. 14.8 months to 33 months. When we first presented the study, the follow-up was 76 months. I believe that it was sufficient to capture most axillary recurrences. When we analyzed the 10-year regional recurrence, you could see that there's still no significant difference. 1.5% of the patients who did not have the lymph nodes removed had a regional recurrence. No difference in total regional recurrence. When you looked at disease-free survival, it still favors central node biopsy alone, not axillary dissection. Overall survival still favors not removing the nodes. Could there be some immunology to those lymph nodes? When we looked at ER and PR, even in the ER-PR negative, axillary dissection did not improve survival. Is it applicable? Well, in these studies of the applicability at these institutions, somewhere between 70 and 84% of patients would be eligible to not have axillary dissection. Young women remain a problem. Many surgeons will not accept this for young women. But young women have a higher recurrence in the breast, but they do not have higher nodal recurrence. So removing the lymph nodes does not alter the breast recurrence. in the central node biopsy alone, there was only one nodal recurrence in a woman under 50. It is not the only study that shows no effect of axillary dissection on survival. Again, BO4. No systemic therapy. No chemotherapy. No hormone therapy. No alteration in survival with treating the lymph nodes. And here's several other studies. Axillary dissection versus nothing. Axillary dissection versus radiation. Axillary radiation versus observation. No difference in survival, no matter what you do to the lymph nodes. 30 studies have reviewed retrospectively axillary recurrence after a positive central node biopsy and no axillary dissection. 27 studies had central node micrometastases about 3,500 patients 0.3% axillary recurrences. 16 studies of macrometastases 0.7% axillary recurrences. So in retrospective data, the axillary recurrence rate is about the same as we saw in the prospective randomized Z11 study. My dear friend Monica Morrow at Memorial Sloan Kettering mandated the adherence to Z11 protocol at Memorial Sloan Kettering and presented 793 patients, consecutive patients, with one or two involved central node. 84% they did not do an axillary dissection. their five-year event-free survival was 93% and saw only 1% nodal recurrence and that was with distant disease. They saw no isolated axillary recurrences in a prospective study confirming the Z11 protocol. There are very few surgeons, if any, in the room who remember when we routinely did internal mammary node dissections. If you look at internal mammary node positivity, when the axilla is positive, it ranges from 20 to 55%. And when the axilla is negative, it's somewhere between 5% and 15%. Yet we do not routinely remove axillary lymph nodes. We do not routinely remove internal mammary lymph nodes, yet we know they are often involved. When we do remove them, we do not affect survival. This is a randomized trial between a radical mastectomy and an extended radical mastectomy with removal of the internal mammary nodes. No difference in survival despite the fact that 20% of the patients had diseased internal mammary nodes that was left behind with the radical mastectomy and was not treated with radiation and not treated with systemic therapy. We ignore the internal mammary nodes for 50 years. But omission of axillary dissection seems to be too much for many surgeons. The highest level of evidence is at least one randomized clinical trial. There are six showing no impact on survival with omission of axillary dissection. Is there anything scientifically that might support these unusual findings? Well, we recognize that many primary tumors have preferential sites and metastases. We just heard about thyroid cancer. We see young thyroid cancer patients with nodal metastases, but very rarely do they die of thyroid cancer. You can shunt acidic fluid in a patient with malignant ascites from ovarian cancer directly into the lungs. You will almost never see pulmonary metastases. We know that breast cancer cells have markers on the surface of the cell and the microenvironment interacts with the cell. Is it possible that only certain cells have the ability to live in the lymph nodes and cannot live elsewhere? This is one of my favorite experiments in medicine. It will never be repeated. This is from Memorial Sloan Kettering done in the 50s. They took patients with unresectable incurable disease, made tumor cell suspensions of their own cancer and injected it into their thigh. only five of the 35 patients developed tumors at the injection sites. None of them grew tumors with less than a million viable cells. Two patients took 100 million and two patients took 10 million. So injecting their own cancer cell into their thigh muscle could not grow a cancer in most of these patients. Many are familiar with the genomic analysis of the primary tumor. We use Oncotype primarily. I have no relationship with this company. Examining the genome of the primary tumor can predict recurrence. Examining the genome of the primary tumor can predict the benefit of chemotherapy. It's a better predictor of local regional recurrence than chemotherapy, age, number of nose, or operation. The genome of the primary tumor predicts the recurrence. disease. So this test, Oncotype DX, and there are many other tests on the market now, will probably replace axillary dissection for prognostication and selection of adjuvant therapy. And I think someday it will select which patients benefit from an operation. So it is my unproven hypothesis that surgery is essential to control the primary disease, but for most patients not the nodal disease. And that there's a low probability of nodal metastases metastasizing because they probably lack the genetic machinery necessary to grow at other sites. So virtually all women with central node negative breast cancer do not require an axillary dissection. Most women with central node positive disease probably do not require an axillary dissection. We can demonstrate no diminution in recurrence or survival with omission of axillary dissection. Lymphadenectomy including central node biopsy may soon be unnecessary. We are in a new era, an era as revolutionary as the study of Vesalius or the advent of the microscope. We are moving from gross anatomy to genomic anatomy. And this year the eighth edition of the breast cancer staging system included genomic assays for staging. So I thank you very much for your attention. I thank you for the honor of the podium and the privilege of being here. Thank you Dr. Giuliano. I would like to invite you please to join us here at the board. please. Vou abrir para perguntas e comentários a bancada acadêmica. Podem ser feitos em inglês ou português. No caso português, o acadêmico Maurício traduzirá para o doutor Giuliano as perguntas. Acadêmico José Carlos do Vale. Caríssimo presidente em exercício, digníssimos componentes da mesa, meus estimados confrades, ilustres convidados. professor Armando Giuliano, I have forwarded your career and work with great enthusiasm. Since your novel and seminal paper on Linfonode Sentinel Biops, publishing Annals of Surgery on 1994, this strategy was established firmly. That approach, confirmed by professor Humberto Veronese Moulom, sedimentizes it more in your value. to measure the great revolution you have made with your work, we look for the eradication of lymphedema and it is the course of restriction of limb, cellulites, pain, sarcoma and so forth. Women everywhere in World Board today should be grateful and debited to you. On behalf of my peers at this academy, I would like to express our admiration and congratulate your accomplishments so as well this explained the lecture delivered today. Thank you. thank you very much. You are far too kind and generous. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. President, Professor Giuliani, thank you for the excellence of your lecture. It was really outstanding. My question is, suppose you have a patient with breast cancer and a palpable lymph node that you have no doubt that is positive. If you have, you can even stick a true curtain, have it histologically positive for cancer. Would you do axillary lymph node dissection in this patient, or you do just lymph node resection and do chemotherapy and radiotherapy? What do you do in this case? That's a very difficult, great question, because no one really knows what to do. If the node feels positive, I do an ultrasound guided lymph node biopsy, then refer the patient for systemic neoadjuvant therapy. If the node then becomes negative, I think she is eligible for central node biopsy alone. But that is controversial, and there's no prospective studies to support that. So we are trying to convert patients from node positive to node negative with neoadjuvant therapy. Academico Maurício Magalhães. According to your presentation, you said about the future. Do you think which tracer will be more used in the future? Because you know we have the blue dye, we have the ink, we have this radiopharmacal, but there are some magnetic of this markers for that nanotechnology that we can use. Do you think it will be reasonable to use it in the future? When we began this, there was great debate about which agent was best, and it turns out it doesn't matter. The concept is very simple. I think it's lymphatic anatomy. The area of the tumor is drained by a certain lymph node in the breast, and that's the central node. I don't think it matters what's used. I use only blue dye. I do not use radioisotope. It's relatively inexpensive. I can inject it myself in the operating room. I don't have to wait. I don't have to send the patient to nuclear medicine. Nuclear medicine, with due respect for our colleague, very often they can't feel the tumor. You're relying on them to do injections, where if you do it yourself in the operating room, it works very well for me. I think all this discussion about which type is irrelevant, but I'd like to keep it in my hands so that I know how it's done. Acadêmico Delta Maduriera. Mr. President, my question is not about surgery of mama, it's about cedar signs. my first contact with laparoscopic surgery was a surgery sign with Dr. George Bercy and Edward Phillips. Please, George Bercy is working at all of the most remarkable men I ever met. He is 94 now. He comes to work every day and he would like to collaborate with me on a special scope he has invented for intraoperative examination of small structures like the recurrent laryngeal nerve. he's well, he's doing well. Unfortunately, he lost his wife recently and that set him back. But he is the most remarkable man. more questions? Thank you. I would like to thank you and congratulate Dr. Giuliani for his wonderful speech. Marvelous thank you. Congratulate you for all your work. Very admirable. Congratulations. for all your work. I also want to thank you Isabella Palazzo once again to say that we are excited and seeing the evening at the academy has its fruits. I want to thank you the academic team and the ladies and the guests the session is finished. Thank you.